Olá pessoal, eu estou aqui com a Cíntia do meu pequeno mundo verde, pequeno Jalins. Nós estamos aqui no Bazar Criar Ação, aqui na Praça Sampaio Vidal. Cíntia, o que é que você trouxe hoje aqui para o bazar? Boa tarde, hoje nós temos terrários, são terrários fechados. Todos fechados? Outros bem abertos também. Vamos mostrar? Vamos mostrar. Espera aí, o que é o terrário fechado? Terrário fechado. Essa lâmpada aí é fechada? É fechada, ele acende. E acende também. Quanto custa esse terrário? Esse aqui está R$40. R$40,00, lâmpada e acende também. E aqui tem uma... A caveira. Aqui, pera aí, aqui tem a caveira também fechado. Esse está quanto? Esse também está R$40,00. Mas pode ser fechado, não embaça, tem que jogar água, como é que é? Esse é um processo feito pelo musgo, ele faz a evaporação da água. Ele cria um ecossistema aqui dentro. Então a planta que está ali dentro é uma planta viva e depois, no decorrer do dia, essa água vai derreter aqui, vai criar uma chuvinha e vai umidecer a terra de fogo. E ali é como se fosse uma fruteira, tem a figura de um Buda lá no centro do jardim, 55, tem o Mapa Mundi que está aqui, o terrário em Mapa Mundi, tem outro ali. Esse aqui está chovendo. Tem vidros, vidros de farmácia aparecem, né? E quanto em média esses terrários aqui? Esse aqui está com R$28,00. R$28,00. Ou seja, você tem uma diversidade, até esse que é miniaturinha ali, é pequenininho. Isso, é bem pequenininho. R$10,00 ali. Tá, e tem um outro aqui, terrário com a girafa, R$30,00. E me diga uma coisa, Cintia, gostei do teu trabalho, gostei da sua peça. Ó, tem outro aqui, ó, vou mostrar. Esse pendurado ali no tecido, né? Isso, esse é um trabalho de crochêzinho. Crochê e ele está pendurado ali. Quanto está esse? 18? 18. 18. Tá, legal. Mas me diga um pouco, Cintia, quando eu não te acho aqui, quero comprar, como é que eu te acho? No meu WhatsApp. Tá, qual que é? 99432 8900. Legal, vou mostrar aqui, ó. Meu Pequeno Mundo Verde, Pequeno Jardins, 9, 9432 8900. Está no Face, está no Insta também. Meu Pequeno Mundo Verde. Cintia. Sucesso sempre, Cintia. Valeu.